Goiás tem interesse na contratação de ponta direita do Botafogo para a Série A do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esse jogador e também de um camisa 10 que está fechado com o Verdão para a sequência do ano. O Meia Ariel, do Anápolis, quais são as suas principais características de jogo, até quando vai o seu contrato e também os seus números. Nessa atual temporada, uma atualização importante sobre quantos jogadores chegarão no Verdão até o início do Campeonato Brasileiro. E completando também sobre o Lucas Tocantins, que eu comentei sobre ele no vídeo ontem, um importante jornalista aqui do país garantindo um acerto do atacante com uma outra equipe da Série B do Campeonato Brasileiro. Quero conversar com vocês sobre esses assuntos e também a partida de hoje contra o Brasiliense, o que a gente pode esperar dessa provável escalação. Vídeo desta manhã bastante completo aqui para a gente no Goiás. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Nessa partida de hoje entre Goiás e Brasileiro, você pode assistir ao jogo ao vivo lá na Central Play, nossa parceira aqui do canal, plano de apenas R$ 30,00 mensais. Consegue assistir todas as partidas, não só dessa Copa Verde, mas também na disputa da Copa Sul-Americana, na Série A do Futebol Brasileiro e também nessa reta final do Goiânão ao vivo. Com ótima qualidade de imagem e também som e sem considerar as outras competições no futebol internacional, Big Brother e várias outras ocasiões que você pode assistir ao vivo lá com nossa parceira aqui do canal. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do Instagram e também do WhatsApp. Já vai lá, entra em contato e fala que veio aqui pelo Goiás, Deus, que ajuda bastante em nossa divulgação. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre a partida contra o Brasiliense, jogo de volta das quartas de finais que acontece nessa quinta-feira. 7 horas da noite no estádio Alipinheiro. O técnico Guto Ferreira, a tenência é que coloque alguns jogadores importantes, os titulares na partida contra o Anápolis, a tenência é que mescle juntamente com aquela última escalação no empate lá no Distrito Federal em 0x0 no jogo da EDA. Uma equipe um pouco mais qualificada buscando essa sua classificação para a fase de semifinal, já que o Cuiabá ontem empatou com o Vila Nova dentro de casa e garantiu a condição de disputar a semifinal contra esse vencedor de Goiás e Brasiliense. Caso tenha um empate, teremos pênaltis. Qualquer vitória do Goiás por qualquer placar é um avanço automaticamente do Verdão. Vale lembrar que não existe o critério de gol fora de casa nessa Copa Verde, combinado? As prováveis escalações das duas equipes, a tenência é que o Goiás mantenha, segundo o Globo Esporte, uma base semelhante do duelo diante do Anápolis, com o Tadeu no gol, a Podina na lateral direita, os dois zagueiros o Sidmar e o Bruno Melo, lateral esquerda com o Sander. Meio de campo com o Ilha Oliveira, Johnny Lucas e também o Palácios. Lá na frente o Diego Gonçalves ou o Alisson, o Nicolas ou o Gabriel Novaes e o Vinícius na ponta esquerda. Essa escalação do técnico Guto Ferreira. Vale lembrar, a final do Campeonato Goiano não será nesse final de semana, apenas no outro. Então tem um período maior para trabalhar dentro dessa equipe. Eu ainda não tenho os detalhes a respeito dessa tabela, mas acredito que o jogo da ida contra o Cuiabá, caso o Goiás avance, obviamente hoje, será já nesse próximo domingo. Ainda tenho que confirmar essa informação, porém a tendência é que seja realmente realizada essa partida em Goiânia, já que o Cuiabá é melhor ranqueado do que o Goiás, fazer o que, né? E o jogo terá que ser na casa do menor qualificado, né? Digamos assim, pelo ranking da CBF na partida de ida. E eu só mudaria algumas questões dessa escalação aí do Globo Esporte. Achei interessante o meio de campo, acho que não deve ser muito diferente disso mesmo não. Talvez o Andrei, o Edmil Pinheiro, diz que ele vem agradando bastante. O Guto Ferreira nos treinamentos, esse volante pode aparecer no meio de campo. Colocaria algum outro zagueiro, talvez o Eron, ali na vaga do Bruno Mello, enfim, o Hugo também, talvez na vaga do Sander, poupando e também lá na frente. Eu vejo o Alisson como titular na vaga, principalmente do Vinícius, né? Tendo esse poupando dos jogadores para a final do Campeonato Goiânia. Também não consigo imaginar o Nicolas sendo titular. Acho que vai ser ou o Gabriel Novaes ou o Felipe Costa. Uma rápida escalação aqui também do Brasiliense. A mesma que enfrentou o Goiás no duelo da ida. A única mudança em relação ao comandante, né? Novo técnico do Brasiliense é o Roberto Cavallo, aquele experiente, né? Ex-Oeste, ex-Criciúma, muito bom treinador também. A tendência de uma provável escalação com o Sucuri no gol. Lateral com o Caetano, os dois zagueiros, o Railon e o Gustavo Henrique. E na outra lateral esquerda, né? O Goducho, meio de campo com o Gabriel Henrique, o Tarta, que chuta muito bem de fora da área. E o Zotti, lá na frente o Tobinha, né? Que o Bruno Melo já falou sobre ele. O Yuri Mamuth e também o Luquinhas. Essa provável escalação partida às 7 horas da noite. Irei fazer o nosso pós-jogo aqui também no canal. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um outro meio-adacante já acertado com a direção do Goiás para a sequência do ano, que é o Ariel. 24 anos de idade do Anápolis, onde fez uma boa disputa desse campeonato goiano. No total ele marcou 4 gols, né? Perdão, 5 gols. Foi um dos artilheiros da competição em 14 partidas disputadas. Todas elas como titular. Inclusive já havia falado sobre o Palácio. Perdão, o Ariel Palácio, né? Que é o nome dele. Aqui nas indicações do campeonato goiano. Jogador que tem contrato com a Nápoles. Já encerrando agora nesse finalzinho do mês de março. Apenas para a disputa do campeonato goiano. Ele que pertence à Lagiadense. Equipe do Rio Grande do Sul. Já havia conversado com o Ariel lá no seu Instagram. Ele havia me confirmado essa questão. O seu vínculo apenas até o final do campeonato goiano. E pertencendo à Lagiadense, né? Esse contrato maior até o final desta atual temporada. Porém, existe uma possibilidade de rescisão. Ou um acerto, né? Para ele sair para uma outra equipe. Após essa disputa do campeonato goiano. Essa informação lá do André Rodrigues. Confirmando, né? Um acerto muito próximo. Muito bem encaminhado com a direção do Goiás. Sendo uma aposta para a Série A do campeonato brasileiro. Quero trazer outra informação também do meu parceiro aqui do canal. O Periquito Brisado. Que ele garantiu o seguinte. Além do Ariel, que já está acertado para o meio de campo. Outros quatro jogadores deverão empintar no Goiás. Até o início do campeonato brasileiro. Ou seja, pelo menos mais três serão contratados. E uma outra informação também. Lá do canal do Jorge Nicola. É que o Goiás está muito atento à disputa do campeonato paulista. Alguns destaques das equipes, né? Do interior, principalmente nesse paulistão. Podem pintar no verdão. Até o início do campeonato nacional. Para falar um pouco mais sobre o Ariel. Em relação às suas principais características de jogo. Ele costuma ser um meia centralizado. Ou caindo um pouco mais na meia direita. Geralmente em contra-ataques. Ele costuma posicionar um pouco mais pela meia esquerda. Inclusive no jogo contra o Goiás na Serrinha. Essa partida de volta nas semifinais. Fez mais isso. No jogo bem trabalhado. Criado. Ele costuma se posicionar mais na região central do campo. E caindo, às vezes, né? Também pela meia direita. Tem uma boa condução de bola. E também visão de jogo. Bate muito bem tanto faltas e escanteios. É um jogador interessante que pode fazer essas duas funções. Tanto como um meia central. E também caindo um pouco mais pela esquerda. Um meia esquerda e um meia direita. É bem versátil nesse quesito. Gosto das suas características. Acho que pode, sim, agregar na Série A. Eu diria que ele é semelhante ao Palácios, né? O argentino e do Goiás. Que pode fazer também muito bem essa função. A questão é que eu vejo o Palácios um pouco melhor na meia direita. O Ariel, no Anápolis, ele fez muito bem essa função mais centralizada. O Anápolis jogava com o Eliezer. E também o Vinícius, outro bom volante nesse campeonato goiano. E deixava o Ariel um pouco mais avançado, né? Pra fazer essa distribuição de jogo. Nas pontas ficava tanto o Vandinho, quanto o Lygman, né? Tinha um outro atacante também do Anápolis ali na ponta esquerda. Porém, o Ariel fazendo bem mais essa função. Quando ele começou lá no futebol gaúcho, principalmente na Lajeadense, ele atuava às vezes até mesmo como um camisa 7, uma esquerda, um ponta esquerda. Enfim, jogando mais pelas beiradas. Jogador que iniciou a sua carreira nas categorias de base do Ipiranga. Ele que é de Erechim, lá no Rio Grande do Sul. Passou também na base do Internacional, do Grêmio. E chegou na Lajeadense, na equipe principal, em 2018. Em 2019, ele fez 5 gols em 24 partidas. Muito bem, na segunda divisão do Gauchon. Em 2020, no São Luís. E na equipe sub-23 do Juventude. Mais outras duas temporadas pela Lajeadense, né? Tanto em 2021, quanto no ano passado. Em 2022, onde ele havia marcado 7 gols em 13 partidas na segunda divisão do Estadual. Foi contratado para o Anápolis, né? Onde ele jogou principalmente o Campeonato Goiano. Fazendo mais 14 partidas e 3 bolas da rede. Já havia sido um dos destaques do Galo, né? Na temporada passada, no Goiano. Finalizou a temporada vestindo a camisa do Marília. Na disputa da Copa Paulista, né? Com mais 6 atuações e 1 gol marcado. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Gosto do Ariel? Não vai entrar dentro daquela lista de contratações pesadas para chegar? Então, é uma grande responsabilidade na Serie A do Campeonato Brasileiro. Acho que pode sim agregar dentro desse elenco do Verdão. Pode deixar a sua avaliação aqui embaixo também nos comentários. E para completar essa parte aqui do nosso vídeo de especulações, enfim, quero falar também sobre uma outra informação. Lá do Vene Casagrande, ele postou essa notícia no seu Twitter envolvendo o Lucas Tocantins. Jogador de 28 anos de idade. Um dos destaques do Água Santa nesse Campeonato Paulista. Que teve o seu nome vinculado a Goiás. Muita especulação sobre um jogador do Água Santa acertado com o Verdão para a sequência do Campeonato Brasileiro. E esse nome poderia ser o Lucas Tocantins. A informação agora, ainda nesta última quarta-feira, lá do Vene Casagrande, é que ele garantiu que quatro jogadores do Água Santa defenderão o ABC. Na Série B do Campeonato Brasileiro, tanto, perdão, três jogadores, né? O Reginaldo, lateral direito, o Lucas Tocantins, atacante. E também o Ramon Vini, esse volante do Água Santa. Os três jogadores acertados com o ABC tendo contrato até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Já havia falado isso aqui no vídeo de ontem também. Lucas Tocantins poderia ser, no máximo, uma boa aposta. Mas que, no geral, é sim um jogador para a segunda divisão. Muito bom, inclusive, as contratações do ABC visando essa próxima temporada. Então, a tendência é que o Lucas Tocantins não seja esse jogador do Água Santa acertado aqui com o maior do Centro-Oeste. Jogador de 28 anos de idade. Que nas duas últimas, né? Perdão, nas três últimas Série B do Campeonato Brasileiro. Quatro, 2019, pelo Curitiba. 2020, na Chapecoense. 2021, no Remo. E na temporada passada, no Novo Horizontino. A tendência agora é do seu acerto também para a disputa da segunda divisão com o ABC. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse jogador. Pelas beiradas, principalmente na ponta direita. Uma posição escassa dentro desse elenco do Goiás. Que deverá, assim, chegar pelo menos mais dois jogadores nessa posição até o início da Série A. E para completar aqui o nosso vídeo, quero falar sobre esse atacante do Botafogo. Que despertou o interesse do Goiás para a sequência do ano. Que é o ponta direita Iago André. Jovem de 21 anos de idade. Tem contrato com o Botafogo até o final da próxima temporada. E essa informação que foi confirmada lá pelo Matheus do Guia Alvinegro. No seu Twitter, muito obrigado a ele. Ele garantiu o seguinte, abre aspas. O atacante Iago André despertou o interesse de algumas equipes do futebol brasileiro. De acordo com as informações que eu pude apurar, o jogador recebeu as fundagens do Coritiba e do Goiás. Alguns clubes da Série B demonstraram interesse e fizeram proposta. Fecha aspas. Essa informação desta manhã da quinta-feira garantindo também esse interesse do verdão. Esse monitoramento para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu, inclusive, mandei uma mensagem para o Eduardo Pinheiro. Ele ainda não me respondeu, mas acredito sim que essa contratação seria para a disputa do Campeonato Brasileiro. Até mesmo porque, se a gente olhar para o elenco de base, o campeonato que o Goiás tem em disputa é o Sub-20. E o Iago André já tem 21 anos, ou seja, não pode atuar dentro da equipe Sub-20. E o jogador vem recebendo poucas oportunidades nessa atual temporada com a camisa do Botafogo. Só matei aqui apenas uma partida lá na derrota para o Aldax do Rio de Janeiro. Foi titular, atuou 60 minutos naquela partida. Muito bom, principalmente no jogo 1 contra 1. Um atleta muito veloz, atua principalmente na ponta esquerda, na ponta direita também faz algumas funções. Porém, nos vídeos que eu assisti dele, principalmente no Atlético Paranaense, ele jogava mais na ponta esquerda. Sempre aquela jogada de grande velocidade, dribles curtos e também carregando a bola para dentro. Uma grande condução, buscando principalmente limpar a jogada e finalizar em direção a gol. Inclusive, ele marcou um golaço contra o Goiás no Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2020. Um golaço, assim, absurdo, né? Inclusive, é só pesquisar aí no YouTube, você encontra uma jogada espetacular. Arrancando com a bola, indo para cima da marcação e chutando de fora da área. Então, eu diria que são essas as suas principais características de jogo. Joga principalmente na ponta esquerda, perna destra, busca aquela jogada para dentro e finalizar em direção ao gol. Ou até mesmo o drible, né? O um contra um, que é uma característica marcante do Iago André, ainda não conseguindo decolar na equipe principal do Botafogo, na de cima, né? Em relação aí à sua carreira, ele deixou o Atlético Paranaense na temporada passada e firmou esse contrato no Botafogo até dezembro de 2024, né? Não sei porque o jogador fez esse caminho, acho que o Atlético poderia ganhar algumas chances, né? Nesse Campeonato Paranaense, porém, tendo esse acordo com o Botafogo, uma quantia que deve girar aproximadamente na casa de 1 milhão de reais. Para contar aí mais ou menos com 15% dos direitos econômicos do atacante. Quero saber a sua opinião, quem vai achar nos comentários sobre essa informação que foi noticiada lá pelo pessoal do Guia Alvinegro no Twitter. Garantindo esse interesse, a sondagem do Goiás envolvendo o atacante Iago André. Não acho que, assim, é um bom jogador, pelo que eu observei dele ali, lapidando, né? Pegando essa experiência, maturidade no elenco de cima, poderia ser um baita atleta. Mas se o Goiás já tem dois jogadores nessa posição que se destacaram na disputa da Copinha, não vejo com muito sentido trazer uma aposta de outro clube que nem pertence a você. Eu daria muito mais oportunidades tanto para o Vitinho, que joga nessa posição de ponta direita, ponta esquerda, e o próprio Wendel, né? Os dois garotos da equipe de base. Vou ficar atento a respeito dessa história e trago aqui para vocês, fechado? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Hoje teremos a partida, né, entre Goiás e Brasiliense. Quero trazer o nosso pós-jogo aqui no canal, por isso que esse vídeo ficou bem extenso com várias informações, até porque eu vou colocar o único vídeo após essa partida. Você encontra também o link da Central Play para você poder assistir aí também Goiás e Brasiliense, todas as partidas da Série A da Copa Sul-Americana, com o nosso parceiro aqui do canal. O link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinhos. Valeu, galera!